Mesmo sem beijo Merecer, morreu pra eu viver Na rua de cruz, tamanha dor Sofreu por mim, foi por amor O corteiro calado, por mim se fez pecado Na sexta-feira faleceu, mas ao descer o dia reviveu Ele está vivo, vivo Vivo, vivo Vivo Filho de Davi, autor da minha fé Estrela da manhã, homem de Nazaré Cabeça da igreja, conselheiro fiel Videira verdadeira, caminho do céu Rei dos reis, noivo amado Senhor dos senhores, meu advogado O Todo-Poderoso, a verdadeira luz Vencendo a cruz, seu nome é Jesus Ele está vivo, poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Ele vive em mim Era quase meio dia A terra inteira escureceu O véu do santuário por inteiro se rompeu Ele está consumado em alta voz Jesus bradou Entre você o Espírito O Pai aspirou Maria se aproxima do sepulcro a chorar Viu um jardineiro e logo foi lhe questionar Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconhece o que era Cristo Quando ele pelo nome a chamar Rapunha, ele está vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Porque ele vive em mim é Cristo Porque ele vive em mim é Cristo Eu posso crer no amanhã Porque ele vive em mim é Cristo Não sou eu quem vive em mim é Cristo Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Eu sou eu quem vive em mim é Cristo Eu sou eu quem vive em mim é Cristo Eu sou eu quem vivo Eu sou eu quem vive em mim é Cristo Eu sou eu quem vive em mim é Cristo Eu sou eu quem vive em mim é Cristo